Ainda não tem uma skin pro seu console? Mano, compra uma na Pop Art Skins E aí galera, beleza? Eu sou o André e vamos aqui com mais um vídeo pro canal Easter Eggs dos Jogos Parte 85 E se por acaso você é novato aqui, meu irmão, seja bem-vindo Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum de nossos vídeos Minhas redes sociais estarão na descrição desse vídeo Me siga lá pra gente trocar aquela ideia bacana E você já está ligado, né? Inscrito, foda, solta o like aí no começo do vídeo e sem mais enrolação E vamos começar nosso vídeo de hoje com o jogo The Division Com um easter egg simplesmente foda Vá na localização indicada aí no mapa que você vai encontrar uma sala secreta Mas calma aí que não é uma sala qualquer É nada mais nada menos que o escritório da Ubisoft E lá dentro você vai encontrar muita coisa bacana Como funcionários trabalhando, projetos, cartazes de outros jogos da Ubisoft Como Forono, Grow Home, entre outros E é claro que não poderia ficar de fora a logo da criadora de todos esses jogos, não é verdade? E esse próximo easter egg aqui do vídeo quem enviou pra gente foi o Marechal Rambo E eu vou aconselhar que assim que você acabar de assistir esse vídeo aqui Deem uma passada lá no canal dele Se inscrevam lá que o cara é foda Vá nessa exata localização aí no mapa que você verá um easter egg simplesmente foda Bom, lá você vai ver uma estátua de Cornelius Vanderbilt Ou Comodoro Vanderbilt E esse camarada construiu sua fortuna com a construção de ferrovias na cidade de Nova York E o curioso dessa história é que esse mesmo local aparece no filme Eu Sou a Lenda com Will Smith Bom, mas se pensarmos pelo lado que tanto o jogo quanto o filme se passa na cidade de Nova York Isso não seria uma coisa tão espantosa assim No filme quando Will Smith chega nesse local aqui dessa estátua Ele começa a meter bala lá em um manequim que está com uma jaqueta laranja Ele já tá meio paranoico, meio loucão das ideias e mete bala lá no manequim Chegue perto dessa estátua e olhe do lado esquerdo que você verá o mesmo manequim do filme Mano, fizeram uma referência bem fiel mesmo aí ao filme Eu Sou a Lenda A Ubisoft cada vez mais surpreendendo com seus easter eggs E ainda aqui em The Division não é possível ver outro easter egg também bem bacana Nessa localização indicada aí no mapa você verá o easter egg do Leonardo das Tartarugas Ninjas Pelo jeito os criadores desse jogo são muito fã desse desenho Pois se eu não me engano, há um tempo atrás Daniel postou um easter egg desse jogo das Tartarugas Ninjas também Mas fazia referência ao Michelangelo Bom, eu vou até dar mais uma olhadinha aqui na área Quem sabe eu não encontro o Mestre Splinter E agora vamos aqui com o jogo BO3 Com um easter egg de dois camaradas Que eu até perdi as contas de quantas vezes apareceram aqui no canal E em um certo local do jogo você encontra uma referência a Breaking Bad É, e você que já é um inscrito mais veterano aqui do canal Tá ligado que essa série já bateu recordes de aparições aqui E o próximo easter egg aqui do vídeo fica no jogo No More Roaming Hell Em um certo local desse jogo a passagem estará bloqueada Pois terá uma caixa no meio do caminho Mas se você der alguns pulos ali perto dessa caixa Verá que tem um pôster na parede um tanto suspeito Bom, eu tenho certeza que deu pra notar que aquele pôster ali é do Star Wars É, e esse é outro também que está sempre marcando presença aqui no canal E o próximo easter egg fica aqui no jogo H1Z1 E esse aqui é mais que um easter egg É uma homenagem que resolveram fazer a um diretor artístico Que trabalhou na produção desse jogo aqui inclusive O nome desse mito era John Roy E ele trabalhou por 16 anos na Sony E nesses 16 anos ele ajudou na produção de vários jogos de sucesso Entre eles Sheldon Hoon Vectoman EverQuest Star Wars Galaxy Free Helms Planetside 2 E esse jogo aqui do easter egg H1Z1 Entre outros E essa guitarra que você está vendo aí na mão do personagem Já faz uma referência a Roy Porque ele também era guitarrista O cara era simplesmente um mito E em um certo local desse game É possível encontrar um quadro aí em memória a John Roy Que faleceu em 2014 O cara tinha uma briga intensa aí contra a depressão E aparentemente essa foi a causa da sua morte É, esse aí vai fazer falta no mundo do game John Roy, você tem o meu respeito, cara E esse easter egg aqui eu achei simplesmente demais Então é isso Chegamos ao fim de mais um vídeo, galera Eu espero muito de coração que você tenha curtido e gostado desse vídeo aqui E se gostou já tá ligado, né? Compartilhe aí com mais pessoas Me adicione nas redes sociais E não esqueça de antes de sair desse vídeo aqui Deixar aquele oco no like, beleza? Galera, eu agradeço a todo mundo que tá mandando vídeo pra gente Pela hashtag Review de Games E todos os canais que eu usei E os vídeos estarão na descrição desse vídeo, beleza? Fique com Deus que é a base de tudo E até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui!